E eu gostei da... Eu gostei da... Eu comecei a gravar neste segundo. Bom dia! Bom dia! Estava conversando antes e não posso falar do que eu gostei. Silêncio! Silêncio! Tudo bom? Tudo ótimo! Você viu a notícia sobre a vaca, né? Vi a vaca tossiu, né? Pois é. Inacreditável. O que o político minta durante a campanha eleitoral, o cinismo desavergonhado da Dilma ao contar aquelas mentiras, sabendo que estava mentindo, toda a maquinação do marqueteiro dela, João Santana, tudo isso a gente já sabia, já esperava, é pior do que se imaginava ainda, mas era mais ou menos esperado. O papelão realmente é do Joaquim Levi, né? Sem dúvida. Que ele se atribui os méritos pela única coisa boa que fez o Mantega. Isso é cortar os benefícios trabalhistas. Ele falou, não, não, isso daí é meu, hein? Eu não aumento isso ao imposto. O que a gente critica é a mentira, evidentemente. O benefício trabalhista até faz sentido, porque eles cortaram o seguro-desemprego para quem, por exemplo, tinha um mês só de carteira assinada, era demitido e aí podia ganhar seguro-desemprego durante meses ou até mesmo um ano, não sei exatamente qual é a legislação. Então, agora tem uma carência, você entendeu? É o mínimo. Uma mântega. O que faz todo sentido. Agora, o Joaquim Levi, além de tudo, vai para o Financial Times, diz o que diz, depois reclama da repercussão e diz que o Financial Times distorceu as palavras dele. Bom, como a gente escreveu, a gente vai ter que escutar um disco de cavaquinho do começo ao fim se um dia o Financial Times distorceu uma entrevista. O Financial Times pode errar, pode publicar uns editoriais meio malucos às vezes, tudo mais, mas distorcer a entrevista, o Jornal do Câmico... É, mas toda a questão aqui, é óbvio que ninguém discute que o ajuste fiscal, eles chamam de ajuste, aperto fiscal, tem de ser feito. É óbvio que a gente tem de pagar pelo descalabro desse governo durante oito anos, na verdade. É o segundo mandato inteiro do Lula e o primeiro mandato inteiro da Dilma. A gente vai ter que pagar por isso. O problema é pagar e não ter nada em troca. Quer dizer, a gente vai sofrer um aperto e vai ser confiscado e não vai ter nada em troca. A gente não vai tapar o rombo porque, obviamente, o governo não tem credibilidade, vai continuar fazendo, tomando medidas contraditórias, porque, de um lado, aumenta o imposto, mas, do outro, não vai cortar gastos. Bom, amanhã... E vai para um saco sem fundo, não é? A gente vai continuar pagando, pagando, pagando e não vai ter nada em troca. Aliás, o melhor retrato que nós podemos ter do tamanho, do inchaço desse governo vai ser amanhã na primeira reunião ministerial da Dilma. São 39 ministros, mais não sei quantos áulicos quando estão presentes, você vê o tamanho do Estado está ali, bem... Não tem ninguém aqui falando vamos cortar esses ministérios e essas agências e essas e vamos roubar um pouco menos. Esse discurso não existe. O problema do Levi é que ele diz ah, mas não dá para fazer de outra forma. Não, dá. O problema é que ele entrou no governo, ele sabe que dá. É que esse governo não vai diminuir de tamanho. Então, ele ficou como fachada, como bode expiatório das medidas impopulares que teriam que ser tomadas de qualquer jeito agora. É aquilo que você falou. Cadê a contrapartida? Não, o problema é esse. É que nós vamos pagar, pagar, pagar e não vai servir para nada. Então, a gente vai ter que pagar outra vez com um governo mais responsável, mais adiante. Porque não dá conta a grande esperança branca dos tucanos, o Joaquim Levi. Ele está lá exatamente para isso. Ele é um laranja. É um laranja. E as medidas boas são do velho Guido Mântega. Escuta, eu queria fazer uma pergunta mais interessante de um assunto mais importante para você que me ocorreu. Manda bala. É o seguinte, o que que americano vomita sempre que está numa situação estressante? Você já reparou nos filmes que quando ocorre alguma coisa traumática ou uma mulher descobre ou mesmo um homem que está sendo traído, que está sendo perseguido, alguma coisa... Ele corre para o vaso sanitário e vomita, vomita, vomita ou para a rua e vomita, vomita, vomita. Aí na Itália se vomita também quando acontece alguma coisa? Não é mesmo? Meu filho pequeno quando está sob pressão... Não, é porque eu estou pensando... Porque brasileiro não, sai por outro lugar. O brasileiro sai por outro lugar. Na França também não se vomita não. Talvez saia por outro lugar também. Não, aqui na Itália você sai pela boca. Sai pela boca? É. Mas você passou a vomitar desde que você mora aí também? Eu sou a pessoa mais tranquila do planeta. Eu não sofro tensão de nenhum lugar. Eu sou tranquilo demais. Porque eu estou pensando se amanhã quando eu viro a foto ou o vídeo da reunião ministerial da Dilma se eu vomito ou não vomito, entendeu? Se eu começo a adotar esse método... Você é brasileiro. Toma cuidado. Eu sou tão brasileiro quanto você. Mas eu não vou ver a foto. Bom, tem muito trabalho. Esse antagonista é um inferno. Porque a cada semana a gente tem mais sucesso e mais leitores. vai uma participação mais inteligente das pessoas. É impressionante como funcionou. Funcionou. Essa nossa criatura... Funcionou. É uma vaca que tosse. É uma vaca que tosse e que nos engole, né? Que nos... A gente é o pasto aqui. Mas a gente vai continuar... Gramando. Firme, passando e a resposta tem sido muito boa, né? Isso é muito legal. Muito legal. É isso, então. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Bom trabalho.